Olá pessoal, não consigo nem dizer que eu já pifo, já, é, eu já dei um suculão de laranja, né, pra se as mim, né, eu vou ensinar vocês a curar essa bonita, sua filhinha, né, de virose e outras coisas, de gripe, né, e você vai pegar ela, cuidadosamente pela, pela, pelo corpinho assim, porque ela vai estar sem forças pra andar, pega ela no colo, leva desse, desse, assim, e leva ela pra um campo que ela quer, mas é claro que ela vai ter forças pra falar, e ela vai dizer pra vocês onde o campo que ela quer. E se você, se ela, já que ela não se fosse pra não caber nada, o que você faz? Você vai botar ela na caminha dela, tá, na caminha dela, claro que você tem que ter lá em cima a roupinha, se ela ficar com que frio, né, claro que a gente tá com que frio, né, e você pega ela do mesmo jeito, dando o remédio pra ela depois, mas como eu já dei esse suculão de laranja, né, não dá pra adiantar, boa, muito fortinho, você põe ela na cama. Desculpa, tudo arrumada, tipo como você esteja, se tivesse P cópia roupa linda pra dormir, deixa eu pegar algo aqui pra existir. a a a a a a a eu acho que tá bom a o 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